A Prefeitura Municipal aqui na cidade de Porto Ferreira, em parceria com a Caixa Econômica Federal, ela iniciou a primeira etapa de construção de casas populares aqui na cidade. Eu estou ao lado do Diretor de Desenvolvimento aqui de Porto Ferreira e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas informações, a respeito de como serão essas casas, quais são as parcerias firmadas. Dori, sobre esse projeto de casas aqui em Porto Ferreira, quais são as informações que você tem? Bom, eu quero cumprimentar todos da MICS e a gente tem dado andamento num plano de governo que a nossa prefeita se comprometeu com os moradores, quando então candidata na oportunidade. A gente já assumiu o departamento com alguns projetos em andamento. Nós temos aí a documentação de 16 famílias, 16 casas, unidades habitacionais, que quando nós chegamos já estava a relação, a listagem dessas famílias contempladas, vamos chamar assim. O projeto é carta de crédito, casa na planta, da Caixa Federal. Essas 16 famílias no Porto Belo estavam aguardando a documentação para que pudesse então iniciar a construção e finalmente ser contemplado e dentro de algum tempo contar com as suas casas próprias, os seus financiamentos. Fizemos toda a parte burocrática dentro do que nos competia, movimentamos dentro da lei, seguindo rigorosamente a herança do governo anterior, independentemente de sigla partidária, nós somos aqui do município, da cidade e assim conduzimos o departamento com seriedade. Obtivemos êxito, levamos adiante a documentação, a agência da Caixa Federal muito prestativa levou a Piracicaba, que viabilizou os contratos. E finalmente, agora, na semana anterior, esses contratos foram assinados pelas famílias, são 16 famílias. Vamos chamar essas 16 casas de uma segunda etapa, porque, se não me engano, em 2012, tivemos 17 casas também já entregues no centenário. E a terceira etapa desse projeto contempla no Gomes, no Residencial Gomes, mais 61 famílias. Então, nós temos aí, são um total de 96, somando as três etapas. Lembrando que os contemplados, as pessoas que vão morar nessas casas, já estavam de posse do departamento de habitação, e nós estamos seguindo rigorosamente esses critérios. Então, foi dessa forma. Nós estamos trabalhando, estamos em sintonia com a população de Porto Ferreira, com o plano de governo da nossa prefeita, e abrindo espaço, abrindo espaço para que a gente chegue cada vez mais na construção de casas populares para o nosso povo. Eu só queria enfatizar que o processo é democrático. Democrático através da associação dos moradores, dos construtores de Porto Ferreira, que essas unidades, essas 96, estão sendo viabilizadas. Então, que bacana, que bom que a gente está evoluindo. Antes, a interferência do poder público na questão habitacional era muito maior. Hoje, nós temos essa democratização, essa participação de entidades legitimamente compostas, formadas, para que a gente possa ter o povo administrando. Eu vejo dessa forma, né? Viabilizamos casas, não pela prefeitura, mas pelo parceiro Caixa Federal e pela nossa população. A prefeita Renata Braga, ela visitou já o início dessas obras? Estivemos a semana passada lá, com o gerente Nelson, aqui da unidade de Porto Ferreira. Aliás, também vale como informação, salvo engano, mas é dia 17 desse mês, a gente vai estar em Piracicaba, conversando com a regional da Caixa Federal, o gerente vai nos acompanhar lá. E estivemos, sim, junto com a prefeita, acompanhando, vendo as obras. E ficamos felizes, porque a G3, que é a empresa construtora, escolhida por essa entidade que eu citei agora há pouco, a Associação dos Moradores e dos Construtores de Porto Ferreira, já iniciou o trabalho com os alicerces. Para quem esteve lá, era um mato, você vê surgindo as casas, é uma satisfação muito grande. São 16 unidades e, de repente, falam, mas só 16, né? Aí é uma questão de ótica, porque que bom que mais 16 famílias estão indo para suas casas próprias, né? É o começo de uma grande conquista. Deus queira que a gente faça mil, duas mil, três mil casos para atender a demanda do nosso povo. Sobre a empresa que foi contratada para a construção dessa casa, a empresa de Porto Ferreira, o porquê da escolha? Bom, é outra herança, é outra herança que a gente vem da administração anterior e eu, assim, eu traço elogios, porque a gente está viabilizando uma empresa local, a G3 é de Porto Ferreira, né? Houve alguns problemas até na edificação das casas do Centenário, o Muro de Arrimo e tal, e a solução democrática a que se chegou foi que essa associação, então, intervisse e que houvesse, então, a escolha da construtora, né? Está muito, é um processo muito limpo, muito às claras e para o bem do nosso povo trabalhador. E uma outra questão é sobre a documentação dos dois prédios do CDHU que serão edificados ali no Jardim Jandira. Como está o andamento dessa documentação? Eu estive pessoalmente, quando nós assumimos o governo, logo em janeiro, né, por sempre em sintonia com a nossa prefeita, eu estive em São Paulo, no CDHU e levantei algumas pendências que estavam para ser resolvidas. Eram técnicas, envolviam um pouco o nosso departamento de obras e na sintonia dos departamentos da prefeitura, a gente acabou, então, dando andamento daquele início de ano até março, toda a documentação está em ordem. Essas casas são conduzidas pelo governo do estado, pelo CDHU, a licitação, o processo licitatório, o encaminhamento aos órgãos responsáveis, Grapoab e tudo mais, é encaminhado, então, pelo CDHU. E a informação que nós temos em contato recente, aí, dia 30 de maio, quando estivemos numa audiência lá com o secretário da Habitação do Estado, Silvio Torres, é que essa documentação está completa. A gente não pode estar aqui anunciando datas, mas estamos abreviando o andamento do processo licitatório, desse processo sai a construtora que estará edificando os dois prédios lá no Jardim Jandira, com 69 apartamentos. Também a prefeitura agora dispõe de um banco de dados sobre cadastros de pessoas, famílias, que querem se inscrever nesse processo de residências. Sobre esse banco de dados, o que você pode informar? Foi outra iniciativa que a gente teve no começo de mandato. Tivemos a grata recepção ao nosso povo, porque há oito, dez anos que não temos a edificação de um bairro popular na cidade. E acolhemos a nossa população, ouvimos a nossa população com critérios não muito rigorosos. A ideia inicial é, vamos sentir, vamos saber o que o povo quer, qual é a necessidade, quantificar isso. E chegamos a seis mil inscrições. Em que pé estão as coisas hoje, depois das inscrições feitas? Estamos encaminhando, abrindo um processo. Evidentemente que todas essas inscrições foram feitas manualmente, para que o povo pudesse ser atendido rapidamente. E disso, então, partiu para a digitação, para a questão operacional desse cadastro. São seis mil para arredondar. E esse processo segue, então, agora para os critérios sociais. Depois a gente vai estar atendendo as pessoas que moram nas áreas de risco. Nós temos a lei das pessoas deficientes físicas. Nós vamos estar atendendo os portadores de necessidades especiais. Vamos estar rigorosamente dentro da lei, para que, já a partir desses 69 apartamentos do CDHU, a gente já começa, então, a se valer desse banco de dados, que, segundo a Renata Braga, segundo a determinação do Executivo, vai permanecer conosco nos seus anos de governo. Pelo menos isso a gente pode afirmar. Quem se inscreveu em março desse ano, se houver um sorteio em 2014, enfim, em 2015, essa pessoa, esse cadastro está valendo. A documentação para viabilizar o imóvel, evidentemente que vai ser do parceiro. Se for o Banco do Brasil, se for Caixa Federal, na época da contemplação do imóvel, essa pessoa vai ter que estar com todas as certidões, com todos os documentos exigidos pelo órgão financiador. Eu conversei, então, com o Dori Américo, ele que é diretor de habitação aqui no município de Porto Ferreira, no qual nos informou a respeito de construções de casas populares aqui em Porto Ferreira. Dori, obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. O povo de Porto Ferreira, como a gente tem aqui comércio e indústria, meio ambiente, planejamento, habitação, essa aqui é a casa do povo, estamos abertos, estamos aqui para atender vocês. É por isso que nós somos servidores públicos, estamos aqui para servir. E com a imprensa, eu tenho, então, a oportunidade de estar fazendo isso coletivamente. Mas o nosso gabinete, as nossas portas estão abertas. Para a imprensa e para toda a população da nossa cidade.